E olha, amanhã em Dracena, na Nova Alta Paulista, foi de contabilizar os estragos provocados por um forte temporal que atingiu a cidade ontem no finzinho da tarde. Prefeitura faz um levantamento dos danos e deve decretar estado de calamidade. A tempestade veio acompanhada de granizo e ventos fortes e provocou muita destruição. Nessas fotos dá para ver ruas que foram inundadas pela intensa chuva que durou cerca de 10 minutos. Nos vídeos registrados pelos moradores dá para ter ideia da força. As pedras eram do tamanho de um limão. Carros tiveram a lataria danificada e vidros quebrados. Muitas casas foram atingidas. Segundo a prefeitura, num levantamento preliminar, mais de 100 ficaram danificadas. Os bombeiros atenderam mais de 30 ocorrências. Os desabrigados foram levados para uma escola da cidade e mais de 50 pessoas passaram a noite no local. Uma campanha para ajudar os desabrigados já começou a ser feita e arrecadou grande quantidade de alimentos. Mas as famílias atingidas pelo temporal precisam de mais ajuda. Hoje, durante todo o dia, funciona um plantão na Escola Municipal Professora Isaura Sampaio, que fica na Rua Tupã, número 601. As famílias precisam de doações não só de alimentos, como também de roupas, cobertores e colchões. As famílias precisam de doações não só de limão.